Polícia civil prende condenado por tráfico de drogas no Distrito Federal. Policiais civis da Delegacia Municipal de Macaíba deram continuação nesta terça-feira, dia 18 de janeiro, a décima fase da Operação Espectros, que resultou na prisão de André Ilson da Costa Marques, conhecido como Suzuki, de 34 anos. Ele estava foragido da Justiça Potiguar, após ser condenado pelos crimes de tráfico de drogas e a Associação para o Tráfico, em decorrência da Operação Cafife, coordenada pela Delegacia de Macaíba. A ação aconteceu com o apoio da Sessão de Repressão de Drogas da 2ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal. Em desfavor de André Ilson da Costa, existia um mandado de prisão expedido para cumprimento de uma pena de reclusão de 9 anos, em regime fechado. Ele foi detido em um lava-jato de sua propriedade, localizado em Águas Lindas de Goiás. Após compartilhamento de informações entre as polícias civis do Rio Grande do Norte e do Distrito Federal, a Delegacia de Macaíba investigou um grupo de traficantes e, dentro da Operação Cafife, foram processadas e condenadas quatro pessoas, três destas presas à época. André Ilson da Costa conseguiu fugir e, nesta última terça-feira, dia 18 de janeiro, após um trabalho investigativo da Delegacia de Macaíba, ele foi localizado e preso para iniciar o cumprimento da pena imposta. Outras três prisões já haviam sido realizadas na deflagração da décima fase da operação, nos estados do Amapá, da Bahia e outra em Goiás. Transcrição e Legendas Pedro Negri